Ai, vou comer esse biscoitinho, porque eu amo esse biscoito. Aproveitar que não tem ninguém por perto. Ai, eu enche o som de saco, toda vez a gente vai comer uma coisa, parece... Gente, até dá tomada querendo, cruz-credo. Bruna, por que que você tá... Falar na assombração... Falar na assombração já vem a morte de fome, isso daí não pode ver nada. Bruna, me dá um... Ah, que gaú, que garota. Não pode ver nada, eu, hein. Ah, tá bom. Não enche o som de saco. Tomara que te dá uma dor de barriga danada pra você aprender. Tá bom, fiquem comendo. Se der, deu. Não é problema não. Ah, eu, empazenado, não disse. Nossa, meu leite tá puro, esqueci de pegar o café. Fiquei lá pegar o café. Ah, você não pode ver nada, eu, hein. Ai, ai, se a Bruna saiu, ela vai ver o que que eu vou fazer com ela. Colocar um pouquinho disso aqui. Ela vai ver o que que eu vou fazer, ó. Vai dar uma dor de barriga nela danada aqui, ó. Ela vai ver o que que eu faço. Vou tentar pegar um aqui. Olha lá, um comando lá. Já se viu ficar toda hora pedindo as coisas. A gente vai comer a pedição. É, pede dali, pede daqui. Aí, só tem um tiquinho de café. E aí, só tem um azar. E eu, hein, palhaçada. Me lembra pra ver nada. Pode ver nada. Eu, hein, guludiz. Pode ver nada. Nossa, o café tá com gosto estranho. Nossa, a vida aqui tá de barriga. E aí, só. E aí, só. E aí, só E aí, só.